Golizado o negócio é o seguinte, o ambiente é tenso e de cobranças internas no Grêmio para o jogo desta terça-feira na Arena, às sete da noite, quando o Tricolor recebe o Esporte. Somente uma vitória para devolver a tranquilidade ao vestiário comandado por Renato Portaluppi. A gente precisa conversar sobre isso neste meu vídeo, que tem o apoio de Robôs Web. Para você que tem uma empresa e que precisa de um atendimento qualificado aos teus clientes através do WhatsApp, hora de adquirir um robô de WhatsApp. Como? Com a robôsweb.com.br, na descrição deste meu vídeo, mais informação e os contatos de acesso a Robôs Web. Tu vais personalizar, qualificar e tornar seguro, ágil e fácil a chegada do teu cliente na tua empresa através do sistema de WhatsApp. Mais importante ainda, funcionando nas 24 horas do dia, nos sete dias da semana. Ou seja, não vais deixar o teu cliente falando sozinho. Outro detalhe importante, através deste sistema, tu consegue fazer uma avaliação, ter um feedback do teu cliente, do produto que estás vendendo, da tua prestação de serviço, do seu sistema de entrega. Robôsweb.com.br para facilitar a vida do teu cliente e tornar o acesso dele muito mais direto e fácil à tua empresa. robôsweb.com.br está comigo neste vídeo, eu rodo a vinheta. E na volta a gente fala do clima tenso e de cobranças internas no Grêmio antes do jogo contra o Esporte. E tudo isso que eu falo de tensão, de cobranças internas, tudo isso é consequência da derrota do Grêmio na última sexta-feira, 2x0, contra o Novo Horizontino. Porque além da derrota, a atuação constrangedora, muito ruim, completamente frustrando a expectativa que se tinha com o Renato, de que o Grêmio agora seria um time competitivo também fora de casa. E não foi o que se viu. O Grêmio foi presa fácil para um time que luta apenas para permanecer na Série B do futebol brasileiro, o Novo Horizontino. Pois nesta terça-feira, 20 de setembro, feriado da Revolução Farroupilha para nós gaúchos, o Grêmio recebe às sete da noite na Arena o Esporte, que é um time que está ameaçando voltar a briga, já esteve dentro dela, voltar a briga pelo acesso. Cruzeiro já disparou, 65 pontos, Bahia 51. Grêmio não conseguiu tomar o segundo lugar do Bahia, parou no 50. Vasco chegou aos 48, Londrina 45, Esporte 43. O jogo é decisivo para o Esporte. Esporte perdeu o jogo, praticamente fica fora desta disputa. Vai ficar ali brigando, na parte de cima da tabela, mas com dificuldades para entrar no G4. A não ser que o Vasco tropece e muito. Ou o Bahia, porque o Grêmio se vencer, devolve o ambiente de calmaria, de tranquilidade e dá mais um passo substancial para confirmar o retorno à primeira divisão. E tem o Londrina nesse meio tempo. É verdade que o Vasco hoje é muito mais ameaçado que o Grêmio. Mas se o Grêmio tropeçar, a água começa a bater na cintura. Eu não vou exagerar e dizer que é no queixo, mas a água começa a bater na cintura. Vidya Santi fora, convocado para a seleção do Paraguai. Volta a Bitello que estava suspenso, mas tem dúvida. Breno Edilson, Jeromel Bruno Alves e Diogo Barbosa. Tiago Santos deve ganhar a posição de Vidya Santi. Lucas Leiva ou Lucas Silva? Renato está resgatando tanto o Tiago Santos quanto o Lucas Silva. Poderia até colocar o Lucas Silva no lugar de Vidya Santi, mas não é a tendência alguém mais resguardado ali como o Tiago Santos. Lucas Leiva não vai bem. Há quase que um consenso no ambiente do futebol gremista de que o Lucas Leiva não está bem. Por isso, o Lucas Silva é uma ameaça para tomar esta posição. Tiago Santos, Leiva ou Lucas Silva e Bitello, Biel, Diego Souza e Guilherme. Lembrando o que Renato disse após a derrota para o Novo Horizontino. Quem não correr, a única coisa, a única opção que eu tenho é tirar. Quem não correr, a única opção que eu tenho é tirar. Bem, esta frase do Renato dá o tom da cobrança interna que há e que veio logo depois, já no vestiário, da derrota para o Novo Horizontino na sexta-feira. Isso tornou o ambiente tenso, pesado e somente uma vitória, preferencialmente com uma boa atuação, para aliviar a pressão que há no vestiário gremista. Tensão, cobrança e cobrança do Renato por agilidade no departamento médico. Renato quer o retorno quanto antes do zagueiro argentino Walter Kahneman, também do atacante Ferreira e ainda do lateral esquerdo Nicolas. O Renato considera que com esses três titulares, o time do Grêmio sobe de patamar, mas eles terão que ter ritmo de jogo, não é assim. Voltam daqui a dois, três jogos e resolvem os problemas. Vai demorar o Kahneman, que jogou muito pouco esse ano. Ferreirinha também vai demorar um pouquinho. O Nicolas um pouco menos. O Diogo Barbosa não está bem. E o Nicolas, quando estiver pronto, vai retomar a condição de titular. O Grêmio sabe que precisa vencer o jogo. Cerca de 30 mil gremistas, é um feriado nesta terça-feira, são esperados na arena. Mas se o Grêmio não despedir rapidamente a partida, isso pode se voltar contra o próprio time. A euforia que se teve com a mudança na comissão técnica, saída de Roger, chegada de Renato, implosão do departamento de futebol, as vitórias consecutivas, especialmente sobre o Vasco da Gama, elas trancaram, trancaram depois a derrota para o novo horizontino. Voltou a desconfiança. O Grêmio segue bem posicionado na tabela, mas com um futebol absolutamente de causar vergonha, um futebol constrangedor. Mas a gente vai ter tempo para falar das projeções do Grêmio para 2023 e o que será preciso fazer em termos de implosão do vestiário gremista. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, vocês estão bem-vindos também nos comentários. O meu vídeo é em nome de robôsweb.com.br. Para quem tem uma empresa, tem atendimento de WhatsApp, ou quer instalar um atendimento de WhatsApp, hora de adquirir um robô de WhatsApp. Como é que funciona isso? O teu cliente vai ligar e ele vai ter um direcionamento muito fácil dentro do WhatsApp da tua empresa através deste robô. Um serviço competente, seguro, e que dá agilidade para o teu cliente ficar dentro do WhatsApp sabendo onde ele será direcionado. E tu não vai deixar o teu cliente falando sozinho. Nas 24 horas do dia, esse robô vai estar atendendo ele nos 7 dias da semana. Tu vai qualificar, personalizar, tornar fácil, rápido e seguro o atendimento ao teu cliente. E pode usar este tipo de serviço de robô de WhatsApp também para fazer uma avaliação do teu produto, para que o teu cliente possa te dar um feedback. É muito simples isso. E na descrição deste meu vídeo tem mais informações. Feitoria agorizada. Vai, um abraço.